Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal, galera! Vamos trazer informações pra vocês dessa coleção do Bitcoin, ouro e o teto da dívida dos Estados Unidos que tem empaquetado diretamente a economia e também o mundo de criptomonedas. Mas calma! Primeiramente, quero trazer pra vocês que nós já temos o projeto Gotas. Ponto social que vai estar na descrição aqui pro grupo de membros. Já soltei a primeira gota, vai fazer parte de uma história onde vai envolver várias ações, vamos trazer benefícios e conteúdo relevantes pra quem tiver as gotas. No primeiro momento lançamos 10 gotas, 10 lendárias, que são as primeiras gotas que vão dar início na nossa história. Peço a vocês que dêem uma lida na descrição da gota e eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Aqui, pessoal, estamos aqui, essa aqui é a primeira gota do canal, já foi mintada há 6, temos somente 4 gotas lendárias, já resgatamos aqui pra fazer os primeiros testes. Lembrando que essa é a primeira gota do canal, é o Reino do Fogo, onde nós vamos trazer um contexto bem interessante pra vocês. Tem um dia e 13 horas pra poder finalizar as gotas. Espero que vocês gostem, é o primeiro momento, vamos criar uma história, algo bem interessante pra agregar na nossa comunidade. Lembrando que quem for menos tem acesso primeiro nas gotas e logo em seguida tem acesso pra todo mundo. Dependendo, se vocês gostarem, eu vou trazer na história, tá bem interessante, galera. Então acompanha comigo aqui. Vamos acompanhar aqui. Ah, o código? O primeiro anota aí 5. Primeiro vai ser o número 5 e eu já trago os outros códigos à medida que o vídeo for desenrolando. Porém, pessoal, vários eventos de risco permanecem na vanguarda, mas a margem do BTC e os mercados futuros estão começando a favorecer uma alta. Pessoal, os dados, já trouxemos o vídeo indicando os primeiros dados de long, short e alavancagem do Futuros, semana passada, que indicou uma aceleração do Bitcoin. Então é importante a gente ter esses dados rastreados no nosso radar se você tá no mundo de criptomoeda. Nesse contexto, o Bitcoin tem tentado romper resistência terrível de 27.500 dólares na última semana, mas sem sucesso, tendo uma queda, tentando se consolidar naquele ponto, podendo cair aos 25 mil. Uma das razões as quais limitam o avanço do Bitcoin é o risco do eventual calote dos Estados Unidos e é isso que a gente tem que ter foco e entender como é se a aprovação ou não aprovação vai impactar diretamente no preço do Bitcoin. Será que ele tá aguardando uma movimentação dessa aprovação, onde podem sinalizar uma impressão de dinheiro e nós sabemos quando tem impressão de dinheiro como pode impactar o Bitcoin. Quero lembrar a vocês que nós temos dois cenários. Não liberação de dinheiro para pagar a dívida dos Estados Unidos e liberando. No primeiro cenário, se liberar dinheiro, mais dinheiro do mercado pode trazer um ano para o mercado. Caso não tenha liberação, que eu acho difícil e vou mostrar para vocês porquê, e vamos ver que os longs e shorts estão dando indicativos, claro, que podemos ter liquidação aí. Onde? Se não for imprimido, no primeiro momento o Bitcoin cai, Estados Unidos entraria numa crise, Europa, China e o Bitcoin se sairia por cima ao longo prazo. Ou seja, nos dois cenários seria interessante para o Bitcoin. Ainda assim, pessoal, alguns analistas e investidores argumentam que o impasse sobre o teto da dívida dos Estados Unidos é meramente um show, algo que eles estão enrolando e no final eles vão acabar postergando e aprovando essa lei. Porque no final das contas, mais dinheiro entrará no mercado e mais dinheiro no mercado pode aquecer a economia, trazendo o risco de uma inflação mais alta que ainda não está controlada. Note como o Markovic correlaciona a escassez digital do Bitcoin com o próximo próximo, lógico, da pressão inflacionária digital. Pessoal, aproveitando aqui a próxima palavra, vocês anotam um R. Então 5R são as duas primeiras palavras, tá bom? Para você resgatar a sua gota. A medida de estímulos, o que significa aumentar o limite do governo. Podem inicialmente favorecer positivos porque evitam calote e favorece mais atividade econômica. Olha que interessante. Então pode ser que o Bitcoin está lateralizando o pessoal para uma movimentação pós aprovação do aumento da dívida. As consequências indesejadas são futuras restrições orçamentais à medida que o pagamento dos juros da dívida aumenta. O preço do Bitcoin aumenta enquanto o ouro atinge a menor cotação em 45 dias. Isso se deve muito ao DXY que impactou esses últimos dias, fazendo um fundo duplo e passando dos 103 pontos, devido ao quê? Uma possível ocorre do aumento da dívida. Só que em correlação nós não estamos vendo o Bitcoin sofrer tanto com o aumento do DXY. Lembrando que o S&P 500 também vem subindo bastante. Os ganhos do Bitcoin acima de 27 mil ocorreram enquanto o ouro era negociado com queda de 2,5% depois de vários meses de alta. Olha aqui que interessante. Enquanto isso, o índice do dólar que eu disse a vocês do DXY, que mede a moeda contra uma cesta de moedas estrangeiras, alcançou o maior nível em dois meses depois de ter derretido bastante com os problemas nos Estados Unidos e na economia e a crise bancária. Isso significa que a moeda dos Estados Unidos ganhou força em relação aos seus pares globais. Tudo isso impulsionado, não é possível, a aprovação do teto da dívida. Nesse contexto, pessoal, a economia global seria negativamente impactada em casa o calote da dívida dos Estados Unidos, porque não é somente o dólar. Temos membros da zona do euro que detém trilhões de euro do Tesouro dos Estados Unidos. Temos Japão, China e também Reino Unido, onde detém muitos títulos dos Tesouro dos Estados Unidos, o que impactaria. Por isso, se torna mínima a chance de calote. Porém, uma injeção de dinheiro muito alta, um aumento de teto da dívida muito alto, vai querendo ou não impulsionar o mercado. E veremos uma aceleração do Bitcoin, que no momento da gravação está caindo 0,71% e o território subindo 0,45% no dia, tá bom? Como eu disse, o índice S&P 500, que já trouxemos análise, estava tentando romper o topo. Ele registrou modernos, modestos, ganhos em maio, ficando apenas 13% abaixo da sua máxima histórica. A segunda palavra, a terceira palavra, então nós já temos 5RE. 5RE. Na próxima que eu trago para vocês, eu já trago a palavra inteira. Vocês podem obter a gota de vocês, coletem elas, comenta lá se vocês gostaram e acompanhem que a história está bem interessante. Nós vamos criar bastante conteúdo para vocês dessa forma, ajudando vocês a se desenvolver no mundo de criptomoedas. Pessoal, isso aqui é importante a gente entender o tipo de alavancagem do mercado futuros. Hoje é sexta, tem vencimento, pode empurrar o preço para cima. Então, olha que interessante. Os mercados de margem fornecem insights sobre como os trades profissionais estão posicionados. Isso permite que os investidores tomem emprestado criptomoedas para alavancar suas posições. O mercado futuro, a mais da tarde, nós temos que ver como ele vai fechar nos Estados Unidos, CP500, Nasdaq, para a gente começar a fazer uma análise amanhã, como isso pode impactar. O gráfico acima aqui que a gente viu, ele mostra a razão de empréstimo. De margem dos trades da OQX, aumentou de 12 e 17 de maio. Então, nós temos aumento na alavancagem. Esse momento pode ser bom e pode ser ruim. Parece dúbio, mas é assim mesmo. Porque muitas pessoas com long podem fazer o preço ser liquidado. O pessoal que está muito com long para vir buscar os shorts, tá bom? Então, a métrica de long short e de BTC de futuros, ela exclui externalidades que podem ter impacto apenas nos mercados de margem. Existem discrepâncias metodológicas ocasionais entre as exchanges, por isso os leitores devem monitorar a mudança em vez de valores absolutos. Nesse contexto, nós temos que entender que a movimentação está indicando uma possível alta, onde pode voltar a buscar os 38 mil dólares e depois tentar buscar os 32, mesmo entendendo que o fechamento não está bonito. Como semana passada, o fechamento estava bem feio, perdendo suporte, chegou no sábado, ele acelerou e fechou acima. Esperamos que hoje e até domingo ele feche acima ou próximo da média de 8. Uma recusa entre hoje, amanhã ou domingo vai indicar e confirmar uma possível reversão para os 25 mil dólares na média bem abaixo. Os toros do Bitcoin estão em uma posição melhor, já que houve uma fraca demanda de vendedores e descoberto e nenhum sinal de alavancade excessiva dos compradores. Pessoal, a palavra para vocês resgatarem a gota de vocês é 5 reinos. Tudo junto, maiúsculo. Vocês vão vir aqui no Gotas, tá bom? Vai clicar, vai digitar aqui 5 reinos. 5 reinos você vai pegar o primeiro NFT, que é o Reino do Fogo. É um lugar de poder e intensidade onde as chamas dançam e a energia ardente permeia o ar. Localizado em terras vulcânicas e montanhas ígneas. Este reino é governado pela paixão e pela força da vontade. A sociedade do Reino do Fogo é organizada em torno de um sistema hierárquico liderado por Mornarca com o título de Senhor do Fogo. Esse é um dos primeiros reinos onde vai ter uma batalha épica contra Malacar, desvendando todos os mistérios desses reinos e essa batalha que já dura há mil anos. Então acompanha aqui que é um prólogo bem interessante, que possivelmente vai se tornar livre. Detentores de Gotas vão receber em casa o livro ao final. Mas quantas Gotas vão ter? Quais são os outros benefícios? Mentorias para as pessoas que deterem as Gotas, mandar o link dentro das Gotas? É algo que eu penso fazer para ajudar vocês mandando para quem tiver a Gota. Manda o link aqui embaixo nos comentários, tá bom? Já temos pessoas que já pegou, vou colocar aqui embaixo, nós vamos fazer uma mentoria com esse pessoal aqui, fora mandar para vocês um livro feito por inteligência artificial, criado por mim junto da nossa comunidade. Pessoal, o momento aqui, em outras palavras, é estruturar os mercados do Bitcoin é de alta, então a chance favorece uma alta em direção de 28 mil. Isso não descrebiliza uma queda, então é o que eu sempre digo nas mentorias e peço a vocês, independente da posição que vocês forem ter, tenham caixa para comprar queda. Não fique 100% comprado nem 100% vendido. A melhor estratégia é vocês se adequarem, juntarem capital para quando o mercado cair, comprar. Quando ele subir, parou, faz parciais de venda. Se for trade, se for longo prazo, sempre trabalho. O foco não é no mercado cripto, o foco é você trabalhar todo dia, conseguir aumentar o maior número de grana, de dinheiro no teu bolso para quando cair. Você comprar as quedas, fazendo um excelente preço médio. Comenta aí, pessoal. Peguem as gotas. Vamos marcar mentorias, vários conteúdos para vocês. E, é claro, detentores de gotas. Podem comentar e dar sugestão do que vocês querem. Afinal de contas, se vocês estão interessados nas gotas do canal, vocês têm todo o direito de comandar o canal. Afinal de contas, o canal é nosso. Pessoal, tem vídeo no canal às 20 horas. Lembrando, o código da gota, 5 reinos para vocês. Na comunidade, já soltei lá, nos membros e também na aba de comunidade. Então, eu aconselho vocês de vez em quando a passar na aba de comunidade, no YouTube, é claro. Se inscrever e vir fazer parte da nossa família. R$0,16 por dia, você se torna membro e ajuda a gente a construir uma história épica rumo ao estrelato. Beleza, galera? Tamo junto, nos vemos mais tarde, com um vídeo no canal. R$0,16 por dia, com um vídeo no canal.